Olá, eu sou a doutora Isabela Guimarães, reumatologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reumatismo. Reumatismo é uma forma popular de falar sobre as doenças reumáticas. Geralmente quando as pessoas têm uma dor nas juntas, uma dor no corpo, dor na coluna, já diz que está com reumatismo. Mas existem mais de 120 formas de doenças reumáticas. Um grande mito é de que as doenças reumáticas acometem somente idosos. Até mesmo crianças e adolescentes podem ter doenças reumáticas. E a maior parte da população acometida pelos reumatismos está em idade produtiva, entre 20 e 50 anos de idade. O que pode acarretar um grande impacto na vida pessoal. O importante é fazer o diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Porque todas essas doenças podem trazer um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Então se a gente consegue fazer um diagnóstico cedo, quanto mais cedo o tratamento, melhor o resultado. Em caso de dúvidas ou suspeita de doença reumatológica, procure um reumatologista.